No distrito de Cordeiro de Minas, em Caratinga, um homem foi preso pela polícia militar suspeito de cometer o crime de roubo. Parte do material roubado foi recuperada pelos militares. O sargento Rugreison Rodrigues participou da ocorrência e tem outros detalhes. No local nos foi relatado pela vítima, um senhor de idade, que ontem à noite o autor teria ido até a sua casa e oferecido um telefone para ele comprar. Após eles fazerem a negociação, ele retirou certa quantia do bolso, que o autor visualizou naquele momento, e posteriormente a isso ele guardou o telefone na sua residência e pôs para carregar. Quando o autor já estava indo embora, ele retornou até a casa da vítima e pegou o aparelho, o telefone que tinha acabado de vender, recolocou ele no bolso e saiu novamente. Quando ele estava na porta da casa, ele pediu para a vítima vir até a porta com ele, que era para ele trancar a residência dele. Nesse momento, o autor segurou a vítima pelo pescoço, jogou ele ao chão, usando de força física, segurou ele e tomou os R$ 400 da vítima que estava em seu bolso. Após isso, ele evadiu. A vítima reside com a sua companheira, também de idade, por isso eles não acionaram a polícia militar na noite. No dia seguinte, uma neta da vítima esteve em sua casa e fez o acionamento da polícia militar. Após isso, a gente iniciou o rastreamento do autor e, após informações de onde ele estaria residindo, ele reside em uma casa, numa fazenda, na região local lá, realizamos a sua prisão no meio da estrada. Após isso, a gente fez contato com a vítima, questionamos ele se ele tinha alguma arma de fuga em sua residência, tendo ele nos entregado uma espingarda também. A espingarda pertence à vítima e foi entregada de forma voluntária à equipe da polícia militar. Após isso, deslocamos para a delegacia com o autor e os materiais apreendidos e recuperados.